Chegou a vez da TVT em conversar com os candidatos ao governo do Estado. Quarta, Tarcísio de Freitas. Quinta, Fernando Haddad. Sexta, Rodrigo Garcia. Vamos entender quais os planos e questionar as propostas de cada um deles para o nosso interior. Eu, aqui do estúdio, acompanhado pelos colegas Daniel Schaffer, Jorge Talmão e Lessa Tait. É a partir da próxima quarta, no Tem Notícias, da Hora do Almoço. Tchau.